Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, mais um dia estamos aqui para ganhar sua manhã. Gente, muito obrigado pela audiência, pessoal do auditório, muito obrigado pela presença. Hoje temos atrações assim, hoje o nosso programa está demais, hoje o nosso programa está fantástico, não mude canal por nada. Tem um controle remoto do seu lado, pode jogar do lado, desse lado fica com a gente, porque hoje o nosso programa está 10. Fala aí o nosso programa Afonso de Laguna, ô Laguna, Laguna, o programa já começou, Cidadão. Eu estou percebendo, toda vez que ele começa o programa, o senhor anda distraído. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, Jacaré. É, aquele câmera, né? Se ele puder fechar aqui para ver a minha felicidade, o gostoso que eu estou, da forma como eu estou, por estar aqui com você, Jacaré. Impagável. É. Bom dia, Jacaré. Bom dia. Aliás, Jacaré, eu fiz uma pesquisa, está aqui no bolso, só, é rápido, é rápido. Eu fiz uma pesquisa, treinatinho, segura porque é minha carteira, mas não rouba grana, por favor. Eu fiz uma pesquisa, está aqui, ó. Os melhores apresentadores, não, eu fiz a pesquisa, os melhores, ó. Mas não os mais bonitos, os melhores. Os melhores. Gilberto Barros, é bom, mas é gordo. Raul Gil, é bom, mas também já está velho pra caramba. Faustão, copiou o outro, é gordo. Gugu Liberato. Pão, 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 pão. E Luciano Ruck também, é, riu pra cargarizão dele, hein? Parece o Madruga aqui. Agora, quem é o mais bonito, além do melhor do Brasil? Jacaré. Está puxando o saco mesmo, né, Laguna? Está puxando o saco mesmo, né? Está chegando a Páscoa, está chegando o Ano Novo. Carnaval, sei lá mais o quê. Olha, pessoal aí que está escrevendo aí, pode escrever pras bailarinas, viu? Pode escrever pras bailarinas, nossa, aqui, pra Grace. A Grace está aqui, ó. Cadê a Grace? A Grace está lá de cá. A Grace mudou aqui, a Grace está lá de cá. Pode mandar também carta pra Kátia, a carta aqui, lá de cá. Pra Renatinha também, pra nossa Renatinha, pode mandar carta aí. Ó, então você escreve na carta, programa do Jacaré. Rua Bahia 205, Alphaville, Barueri, São Paulo. CEP 064-65-110. Então, manda aí suas cartas aí pras meninas. Vamos tentar arrumar um namorado, um casamento pra elas aqui no programa. Então, vocês podem... Olha, ontem nós mostramos aí a matéria dos canibais, né? E muita gente pedindo pra rever e eu notei uma coisa. Ontem eu não percebi a presença do senhor Loló aqui no programa. Mas, quer ver só o que aconteceu na matéria, o finalzinho, um pedacinho do que aconteceu na matéria dos canibais? Vamos ver, roda aí. Rua Bahia 205, Alphaville, Barueri, Barueri. Rua Bahia 205, Alphaville, Barueri. Cuidado com ele, cuidado. Cadê a música dele pra ele nascer um pouquinho? Pessoal de casa, olha lá. Um beijinho pra filhinho e pra vovó. Só não posso esquecer a minha equinha. Pocotó, 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 Pocotó. Minha equinha, Pocotó, 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 Pocotó. A minha equinha, Pocotó. Um juvento e um cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua. Pocotó, 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 Pocotó. Minha equinha, Pocotó, 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 Pocotó. A minha equinha, Pocotó, 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 Pocotó. Chega, Pirulito, chega. Chega, chega aqui, Pirulito. Não, de novo no lixo não. Tadinho, Pirulito. Meu, coitado o Pirulito. O Pirulito começa a dançar, às vezes já joga ele no lixo, caramba. Olha, tem muita gente que tá ligando, pedindo pra mim. Ó, Jacaré, tá difícil de se arrumar a namorada pra ela, porque você não põe as meninas pra dançar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar as meninas pra dançar. Cadê? Ajuda as meninas a dançar. A Renatinha também aqui no meio. Isso. Pode se posicionar aqui no meio, as três. Põe uma música pras meninas a dançar. Pode pôr. Olha, não põe, 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 me fazer enlouquecer. 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 É a Grace, a Cátia e a Renata. Põe para o frente, bundinha para o frente. Pode mandar carta pras meninas aí, viu? E a galera pede mais, eu tô vindo pra mim. Você chorta. É na dança do põe, põe, que a galera pede mais. Alô, loirinha, alô, loirinha. Ó, fica um pouquinho mais, Casininho, que eu vou conversar rapidinho. Olha, não põe, põe, me fazer enlouquecer. Olha, não põe, 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 põe. Não põe, 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 põe.